Mano, pega essa trilha sonora aí, velho. Bom, hoje eu tô aqui no Urban Hague, um jogo de luta do PS2 aí, né? Não bem de luta, é um binner up, na verdade, né? Você vai andando e batendo nos personagens. E eu cheguei a citar esse jogo, eu acho, que no vídeo do God Hand que eu fiz aqui no canal, né? Se você não viu, recomendo que veja. E eu citei esse jogo porque ele era bem parecido com o God Hand. E foi esse que eu joguei mais na minha infância, ao invés do próprio God Hand. Apesar de eu não ter jogado tanto esse aqui também, mas eu joguei, tá ligado? Eu lembro de ter jogado isso aqui, eu lembro de algumas fases que eu tive até dificuldade de passar. Que era um jogo até relativamente difícil, né? E eu resolvi trazer um vídeo aqui pro canal, até porque teve um inscrito aí que pediu também, tá ligado? Achava que era só eu, a alma no mundo, que lembrava desse jogo. Mas tinha um cara que pediu também, e aí eu decidi trazer. Então, vamos logo dar New Game aqui, começar essa paradinha. Pra gente ver o que que vira, mano, ó. A caminhar. Cê é louco, filho? É o olhar frio do cara, mano. Tá porra. O homem sem reações. Vambora, mano. Começou aqui já. E, é, como eu disse, ele é bem parecido até com o God Hand, né? Essa câmera aí que fica atrás, é patrão, né, mano? Jogos de Play 2 assim. E Bini Rampzão, vou ter que eliminar esses caras aqui na pancada. Só que, mano, é sério, velho. O combate desse jogo, pelo menos até onde eu me lembro, era muito bem feito, tá ligado? Tomara que eu não esteja com falsa memória aqui, falsa nostalgia, essas coisas. Mas, enfim, antes de começar a bater neles, eu quero lembrar aqui uma coisa que eu fazia bastante, que eu achava incrível nesse jogo, que depois eu fui ver no Sleeping Dogs, que é dar um mortal na parede, mano. Deixa eu ver se era isso mesmo, se eu tava viajando. Não, realmente tem isso, cara. Cê é louco chavíssimo. Ai, ai, ai. Calma, meu parceiro. Calma, 50 Cent. Ok, vamos lá, então, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Tá, o quadrado esquiva, o quadrado não bate, diferenciado. Ó, beleza, mano. Dá uma esquivinha aqui, já dou umas pancadonas nele. Nossa senhora, porque, velho, realmente, eu acho que eu tava certo em dizer que esse jogo aqui deu com baixo da hora, hein, mano. Vem, me acerta aí, então, meu parceiro. Me acerta aí, vai. Ô, 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 velho. Toma, toma, toma. Ai, agora eu tomei nas roças. Ok. Meu Deus, os jogos são meio chatos aqui de lidar, mas não tem problema não. Vambora. Aí sim, agarra um judô. Hum, 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 hum. Uas! Uas! Nossa! Calma aí, mano. Deixa eu entender melhor aqui como é que funcionam as paradas. O triângulo faz o agarrão, aparentemente. Só que o triângulo também é complemento de combo, né? Então... É. Meio curioso isso daí, mas eu acho que dá pra adaptar de boa, ok? Estou acabando com esse real deal aqui. Nice. Falta só um pouco. Vai, vai, vai. Amassa ele, amassa ele, amassa ele. Ok. Agora sobrou só esse MC aí, mano. Eu vou ser você e eu, parceiro. Vamos ver. Vai ter que me acertar. Vambora. Vai ter que me acertar de novo. Olé! Mais uma, vai. Oh, 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 oh. Toma, então. Você fica esperto aí. Caraca, mas esse chute é muito doido, mano. Não é nem melhor que tinha esses raiosão azul e não, velho. Super poder, mano. Toma. Então, de judô de novo. Não tem como pisar nele? Pisa. Não tem como, né? Nossa, mano. Cubo aéreo, filho. Mortal Kombat total isso aqui. Tá, eliminei aqui os caras tcholas ali, incluindo o 50 Cent, cara. O cara é igual os do 50 Cent. Meu Deus, mano. Ele é muito frio, mano. Essa frio de sonora é muito burra, cara. Que que é isso, mano? Olha a musiquinha. Caraca, filho. Se fizesse um filme disso aí, eu assistiria, provavelmente. Agora caímos aí já na árvore de habilidade. Não, né, mano? Falou de upgrade, né, velho? Aqui pra gente colocar as paradinhas. Eu vou colocar aqui em Strike, por enquanto. Esses dois pontos que eu ganhei. Vamos dar continuidade aqui pra descer mais porrada em otário, mano. Salvar aqui no meu memory card, né, mano? Que eu estou vendo aqui. Eu estou segurando o meu memory card, YouTube. Não é nada de diferente, não. Vamos lá, então. Segunda parte aqui. Agora sim que ensinou como se desvia dos golpes dele. Cara, é meio tarde. Não, mas tudo bem, mano. Vamos lá. Nossa, velho. Talvez eu estivesse seguindo o conselho, né? Mas vamos lá, mano. Vem, 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 vem. Caraca, esses aqui baixam muito mais rápido, mano. Que isso, velho? Ó, ó, e eles não brilham na hora que eles vão bater, não, mano. Eles só batem, velho. Então eu tenho que pegar o time certinho aqui. Me adaptar melhor na hora que eles vão bater. Ok, já pego esse aqui também. Ah, ah, comba aéreo aqui. Cara, eu gostei desse comba aéreo aqui, mano. Acho que se eu fizer racer, eu já jogo ele pra cima. Jogo, caraca. Mas tem que ser rápido pra subir aqui de novo, hein? Ah, mano. Toma. Nice. Ah, acho que eu consigo quebrar o combo dele no meio, mano. Quando ele bate em mim. Deixa eu ver. Nossa, tomei na nu. Vai, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nice. Meu Deus. O cara me estourou ali, velho. Vem, vem, vem então. Vem então. Vem então. Vem então. Ah, ah, ah. Tem que ficar isso perto com esse cara aqui. Esse cara aqui é muito chato, mano. Ele é mais chato de bater do que no outro ali. E o jogo é realmente mais difícil, tá ligado? Você sente que você está lutando com realmente personagens, assim, do que ao invés de, sei lá, uns dames, assim, à toa, assim, que apanha de qualquer forma. Os bichos aqui, apesar de serem dois, às vezes, né, não forem tão inteligentes, né, tipo, grudar os dois em mim, como a maioria dos jogos, assim, que juntam personagens e tal, mas ainda assim, eles são personagens totalmente resistentes, tá ligado? Eles não perdem fácil, não. Tanto é que eu posso ficar ocupado, eu acho, depois e eliminar eles com mais facilidade, né? Mas enfim, vamos lá, velho. Ah, ah, nice. Olha isso, cara. Caraca, é muito difícil fugir dos golpes dele, mano. Ele é... Tem que adaptar aqui, velho. Ok? Já joguei ele pro lado aqui. Nice. Tem que ser que eu dar o desculpe nele. Nossa, um napo em pâncreas. Ah, 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 ah. Será que eu vou dar o chutão nele? Ok? Se liga nesse aqui, hein? Calma aí, que vai sair. Nossa, esse é lindo, cara. Mas ele não conseguiu me acertar ainda. Que mentira, mano. Calma aí, então. O que você quer? Ele tá no bico do corvo. Ih, nossa, mano. Dá um zutizão na tela aí. Eu acho que isso não era pra acontecer, mas aí eu consegui vencer, mano. Caraca, e a cada luta eu ganho um ponto, mano. Gostei, velho. Ficar ocupado rápido nisso aqui. Tá, deixa eu ver. Eu tenho um especial ataque pra mexer aqui também. Tenho resistência, mano. A resistência de cabeça. A resistência, eu acho que da parte superior do corpo. É a resistência da parte inferior do corpo. Interessante. Esse tolgo nisso aqui é... Ah, resistência em geral. Vou botar uma aqui pra ver. E aí a gente vai equilibrando ali os dois lados. Mas realmente esse jogo aqui, ó. Uma delícia. Tá, porra. O bicho tá puto, hein, mano. Mano, por que que os jogos de Play 2 insistiram aqui? Tudo parecia com Death Jam, né, velho? Se eu falasse que esse personagem era de Death Jam, eu caírei a face, mano. Mas enfim, velho. Tá bom. Para de falar que eu quero descer a pancada aí, tá? Salvar mais uma vez aqui. 2%. Eita, olha o mapa, mano. Ó, filho. Vai achando. Parte 3 aí. Missão 3, declaração. Ok. Então vamos nesse mapinho aqui. Vou até dar um aqui. Vai ser dentro do bar ali agora, mano. Parece que eu posso escolher depois. Ou vai ter algum lugar de diferença. Porque isso não faz sentido ter mapa. Mas ó, barzão aqui. E eu acho que eu vou conseguir... Oxe, mas eu já te bati, velho. Acabei de te bater. Mas eu acho que aqui eu vou conseguir pegar as paradas, hein, mano. Ou não. Nossa senhora, que soco sincero, velho. Meu amigo. Mas foi muito monstro esse soco na cara dele aí, velho. Isso que custa. Ok. Tá. Vem, vem, vem. Ó, consigo rolar também. Eu não sabia disso. Não sei como que eu fiz, mas tem como. Pelo visto tem como bicar o cara assim, mano. E o cara cai de pé ainda. É bom demais. Vai, vamos ver, velho. Tem que pegar mais o jeito dos combos desse cara aqui. Porque ele faz duas vezes seguidas. Ó, deixa eu ver. Ó, vai. Acho que ele tá mais de boa agora. Tá menos agressivo, né? Vamos ver. Vai, vai, vai. Vai, let's go, let's go, let's go. Ó, aqui ele já vai virar batendo. Ou não, não. Esse aqui tá mais de boa, né? Quer dizer, nem tanto. Não, mas ele tá mais de boa, parece. Tá menos agressivo aí. Ok. Ah, sequência aqui. Já vou fazer isso aqui, ó. Tá, tem que aprender a fazer uns combos aqui, hein? Vai estrear massa se eu fizesse uns combos nos personagens aqui. Mas tudo bem, né? Enquanto eu não aprendo, vamos bicar ele no chão. Toma. E já era, mano. Só você vai me dar ponto de habilidade. Quer ver? Que coisa boa, mano. Vou colocar mais ponto de habilidade aqui. Vou botar em Strike aqui agora. Vambora, mano. Caraca, filho. Vou virar o Superman daqui a pouco. Ok, apareceu agora duas opções aqui, mano. Tem o Friendly Jackstery e tem o Two Display, mano. Então vamos nesse Hideout aqui, que ó. Fazendo a ordem cronológica, essa é a 4 e essa é a 5, né? Então vamos pra 4 aqui. Ok. E vambora. Marcha. Tá, aqui já tem uns personagens diferentes, mano. Tem o carinha lá do Bully. Esqueci o nome dele, mano. Mas enfim, velho. É igualzinho aí, ele mais velho. Olha o destino que ele teve, né? Mas vamos lá, mano. Mais 4, né? Na pancada. Ok. Agora são 3, né? Acho que é a primeira vez que é 3 aí. Tinha sido só 2 no máximo. E agora são 3, mano. Vamos ver se eu consigo eliminar eles de uma boa. Nossa, velho. Tô apertando pra esquivar, cara. Que isso? Tá, agora tá me ensinando como é que trava a mira, né, mano? Cara, eu acho que os caras demoram um pouco pra ensinar as paradas, né? Eu só acho. Mas vambora. Ok. Acertei os dois aqui. Esse golpe explosivo dele é bom. Esse chutão, porque pega em área, tá ligado? Aí funciona melhor. Toma. Toma. Cara, aqui vai ser um pouquinho mais complicado, hein, mano. Mas dá pra ir. Mais. Mais. Hum. Nossa, joguei muito, mano. Isso é louco. Mas joga demais. Toma. Toma, 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 meu parceiro. Toma, toma, toma. Só na boca do estômago. Hã, 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 hã. Nice. Já faço isso aqui nesse aqui. Eu tenho que focar em um pra acabar mais rápido, talvez, né? Na verdade, eu acho que todos eles estão com a vida já no bico do corpo. Mas eu vou acabar com isso aqui logo. Ok. Agora ficaram só dois pra ficar mais fácil. Eu só precisava derrotar um. Como assim, velho? Eu só precisava derrotar um. Eu não sei. Eu acho que ele era o principal, talvez. Carinha do bujo. Então tá, né, mano. Já que é assim, vamos upar aqui de novo agora mais um pouco a minha resistência, velho. Porque a resistência é interessante, né? Colocar aqui no... Rage Resistance Endurance, na verdade. E vambora, mano. Só salvando aí, velho. Cada luta é uma upada a mais, né, mano? Eu gostei disso. Gostei bastante, hein? Agora a gente vai pra nossa nova área aí. E, cara, essa área parece familiar. Eu lembro de jogar nessa área, eu acho. Ou não. Eu não sei. Não tenho certeza agora. Mas, enfim, ó. Apareceu agora mais três personagens. Eles, né, na mesma vibe ali. Inclusive, aquele cara, ele parece o Chris Brown bombado. Mas tá, vamos lá, mano. Aqui a gente consegue usar o direcional pra empurrar eles pro lado aqui. Isso aqui é bom, mano. Bom pra cacete, na verdade. Só não esquiva. Eu também, tipo, meio que posso... A abertura dele é pra fazer os contra-ataques. E, é, o ideal é utilizar isso aqui sempre, na verdade, né? Depois L2 eu faço o quê? Get in me, deixa eu ver. O que L2 faz? Poxa, eu chamo o cara? Por que que eu faço isso, cara? Não sei. Eu só chamo o cara. Deve ter alguma função. Pelo menos eu espero que tenha. Meu Deus, ele pegou aqui no comozinho. Toma a rasteira. Toma, 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 toma. Toma. Estilo superior, pô. Estilo viando sem ver o cara. Toma. E é isso, mano. Esse aqui já foi. Provavelmente essa luta aqui já acabou. E eu vou colocar ponto pra mim de novo, se liga. Eita, velho. Agora é o Neymar lutador aí, mano. Que isso, cara. Esse aqui parece ser diferenciado, hein, mano. Tem um estilo de luta diferente aqui. Aumente um personagem aí que seja diferente, mano. Parece que tem até a Ray Trisha no chão, filho. Vai achando, mano. Tá tendo reflexo no chão. Não sei porquê, cara. Mas enfim, esse aqui parece ser um pouquinho mais difícil. E agora eu tenho que utilizar aqui o dodge no momento certo pra poder acertar ele. Ele não esquiva tão bem assim, não, na verdade. Mas ele é bem agressivo, tá ligado? Toma. Já põe ali de... Já acertei legal ele ali. Toma mais um chutão pra ele ficar esperto. Oh, opa. Nossa, ele tem o mesmo golpe que eu. Copião, velho. Maldito cacá. Vamos ver quem faz melhor então, parceiro. Vamos ver quem tem a trocação mais sincera. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Nice. Olha o Ray Trisha aí no chão, rapaziada. Você é louco, filho. Eu apertei isso no Play 2. Não! O tempo tá acabando. Mas qual que é, brisa? Eu tenho que matar ele antes do tempo? Eu não vi isso, mano. Eu não tinha reparado. Não, velho. Eu acho que eu tinha que derrotar ele antes do tempo acabar, cara. Que isso, mano. Isso aqui é difícil, velho. Vai, mano. Eu vou acabar com você então em um minuto. Tá, ele tomou um dano considerável. Então eu acho que dá pra assolar ele sim, mano. Não é tão difícil assim, não. Ok. Ah, ah, ah. Tentei acertar um chute ali. Meu Deus, olha o tamanho que ele me dá. Eu viro um triple bye-bye bird no ar ali. Bom. Nice. Ah, mano. Eu tinha que ter empurrado. Ele, nossa. Ele tá fugindo, mano. Ele sabe do tempo, eu acho, velho. Não é possível. Vem cá, mano. Pode não, parceiro. Agora você vai apanhar tanto, velho. Você vai ficar esperto, mano. Olha aí. Você tá fugindo, cara. Que cara safado. Nossa senhora. Ele fez o golpe do dragão em mim aqui. Sei lá. Do macaco louco. Meu Deus, mano. Ele me amassou, velho. Será que dá tempo, velho? 15 segundos só. Nossa senhora. Faltando 5 segundos. Eu consegui encaixar um combo master nele no final aqui. Ganhei 2 pontos de habilidade dessa vez. Dessa vez eu mereci, né? Essa aqui foi um pouquinho mais difícil. Mas eu vou aumentar meu dano aqui. Que se dane, mano. Você é louco. Deu trabalho esse cara, mano. Ok. Agora a gente vai pra Ritalation, né, mano? Vamos aí pra Chinatown. China number one. Bora, mano. Agora mais 3 personagens aí. De novo esse cara, mano. Meu saco de pancada favorito. Mas, ó. Eu consigo correr. Ele me ensinou agora como é que corre. Obrigado, jogo. Você sempre está sendo muito pontual comigo. Meu Deus, amigo. Já tomou um chutão aqui. Ah, ah. Já esquiva dos dois, ó. Oh, 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 oh. Você é louco? Porque a esquiva tá em dia, hein, mano? Ainda bem que eles não tem agarrão ou alguma coisa assim. Senão eu tava no sal, né? Mas aí também seria apelação demais, talvez. Sei lá, 3 ainda tem agarrão. Já é complicado. Toma. Vou focar nesse cara aqui, ó. Rapaz, vou falar pra vocês, mano. Agora tá difícil, hein, velho. Eu tô sendo obliterado aqui por eles, mano. Eu não tô conseguindo esquivar de praticamente tudo, não. Eles tão me amassando aqui. Eu não sei até agora pra que serve aquela barra amarela ali em cima que carrega. Eu não consigo utilizar nada depois que ela aparece aí, tá ligado? Não sei, ele vai ter algum golpe. Na verdade, esse golpe aqui eu utilizo ela, né? Hum, entendi. Quando eu passei esse chute tão esquisito aí, eu já tô meio que utilizando ela. E caraca, tá difícil agora, hein, velho. Na moral, vou te mandar o papo, mano. Tá difícil pra cacete, velho. Ai, ai, ai. Calma, calma, calma. Ah, faz isso aqui. Ah, mano. Eu tinha que esquivar mais um, velho. Vou pegar o moveset deles, mano. Vai, vai. Fica amoscando aí, então. Se vocês não batem, eu bato, meu parceiro. Se vocês não batem, eu bato. Ai, ai, mano. Nossa, que isso, cara. Me deu um mata-leão, mano. Mata-bread. Tá difícil isso, mano. Mas vou passar isso aqui, velho. Vocês vão ver. Vem, vem, vem. A gente cada vez aí. De preferência. Tá, porra. Caralho, isso aí é pro sinistro, hein, mano. Olha isso, velho. Descobri um golpe aqui sem querer. Tá, fiz um golpe duplo aqui nesses dois otários também. Vai, vai. Levanta aí, meu parceiro. Eu tenho que fazer um chute embaixo, né. Eu esqueço disso. Não é só simplesmente apertar o botão. Ok. Aquele cara ali já tá meio cansado, esse cara aqui. Agora eu tô pegando todo mundo de pancada, hein, mano. Pode vir, pode vir, pode vir. Que agora só tá sendo porradaria sincera. Ah, mano. Me agarrou, velho. Ai, ai. Não dá nem tempo de fazer nada, mano. Tá. Tem que utilizar mais esse chute aqui, mano. Esse chute é muito bom, velho. Pra poder esquivar. Na verdade, pra poder afastar eles, né. Fazer um zone control. Oh, ok. Toma. Toma. Me ferrei, velho. Olha onde eu tô, mano. Nossa, eu tô apanhando de dois mesmo tempo, velho. Ainda tô tortuado. Ai. Ok. Consegui eliminar um, mano. Nice demais. Apareceu alguma coisa ali pra descartar ou pegar item. Mas eu não sei que item que tem. Meu Deus. Eu tô no bico do corvo, cara. Eu tô no bico do corvo. Errei. Meu Deus, ele errou também. Calma. Nossa, eu me ferrei, velho. Não. Ok. Calma. Respira. Ah, mano. Não, velho. Que isso, cara. É muito difícil, mano. Tô acurralado, mano. Meu Deus. Ai. Nice. Nossa. Bora. Bora que eu joguei muito, velho. Ele tá na merda, esse cara aqui. Ok. Já foi de base. O que que caiu aqui dele, mano? Que eu não entendi, velho. Tem como pegar isso? O que é isso, mano? É um suquinho, velho. Eu aperto isso aqui e faço o quê? Ah, isso recuperava a minha vida. Eu não fazia a menor ideia, cara. Ah, por isso que eu perdi, mano. Se eu tivesse tomado isso aqui antes, provavelmente ia ter dado bom. Caraca, esse golpe foi massa, hein? Mas agora, agora sim, mano. Agora vocês estão ferrados, mano. Nossa, agora vai copão aqui, hein, mano? Acabou o suquinho. Vem, 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 vem. Nice. Um. Não, ele tá vivo ainda. Mas não por muito tempo. Ok. Deixou cair o novo item ali. Que é pra eu poder recuperar a vida. Mas não vai precisar não, mano. Vambora, filho. Nossa, esse aqui deu trabalho demais, velho. Esse é louco, mano. Apelões. Eu digo que é mais ponto nesse aqui, velho. Fazer greve agora. Vamos aí de saideira agora. Eu acho que eu tenho que enfrentar um cara só, talvez? Eu não sei, velho. Tem tempo? Não, ok. Eu acho que é só esse cara aqui mesmo, mano. Aparentemente é um personagem que agarra, tá? Ali, Grab Breaker, né? Pra me quebrar o agarrão dele, aparentemente. É, exatamente, mano. Aí eu tenho que fazer... Nossa, velho. Fazer como é que é? Eu tenho que aprender a lidar com esse Grab Breaker aí, senão eu tô no sal, mano. Calma, 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 calma. Eu tenho que... Rolar, mano. Ah, ok, velho. Tá. Então eu tenho que meio que fugir do golpe dele. Nossa, tem um cara sem querer ali. Eu tenho que fugir do agarrão dele, tipo, direcionando pra outro lado. Mas é difícil, parece. Não sei, parece que é. Então. Agarrar o cão, meu parceiro. Vem, vem. Vem. Meu bagulho é porradaria aqui, porra. Tudo é meu ovo. Toma. Golpe em baixo. Vem, Emílio. Emílio. Vem, Emílio. Vem, Emílio. Toma. Toma, 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 porradão. Um, 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 porradão sincero. Ok? Vai, rasteirinha, 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 rasteirinha. Ai, mano, caralho, velho. Por que vai fazer o resumo aí? Nossa, mano. Os caras fazem uns combo dupla aí. É difícil lidar, hein? Cara, esse Emílio já tá no bico do corvo. E esse José aqui já tá... Ainda tem um pouco de vida. Então eu vou focar nesse Emílio aqui pra ficar um x-x com esse José que vai ficar mais fácil, eu acho. Então, vem, vem, Emílio. Pode não, parceiro. Pode não, pode não. Vai, chutão, chutão, chutão. Ah, eu tô sem barra pra isso. Nice, consegui fazer um golpezão lindíssimo aqui. Ok? O Emílio já foi de beijo, sobrou só esse José. E agora ele tá ferrado, mano. Por mais que ele tenha garrão aí, seja meio chato de fugir. Eu não entendi muito bem ainda como funciona. Eu acho que ele não consegue lidar com minha porradaria sincera, não, velho. Ah, ia ficar espumando isso aí. Só o que me faltava. Não, 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 não. Fica no chão, fica no chão. Ok, 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 ok. Então vem. Vem. Nice, eu já deu um socão nele. Ah, na face. Ixi, na face. Hum, 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 hum. Você é louco, filho? Bicho piruleto. Cara, que jogo gostoso, mano. É isso, filho. Mais uma vitoriazinha pro pai. Só botando um striker aqui. Eu vou roubar tudo ali, basicamente. Aí, velho, eu ganhei algum golpe novo aí, ó. Pra quem achou que ia ficar repetitivo. Não, filho. Eu tenho variedades aí, ó. Divino strike, divino strike combo. Indivine Grapper. Agora, como faz isso, eu não faço a menor ideia. Mas interessante, né? Vai liberando combos novos aí. Eu já tô 8% do jogo. E parece que vai liberando 3 fases de uma vez aí. Mas, enfim, cara. Um jogo muito bom, mano. É divertido isso aqui. Como eu disse, é um jogo até meio que difícil, né? É desafiador aí. É, você pegar as manhas, etc. Mas, assim, vale a pena, cara. É um joguinho gostosinho demais. Pra quem curte, né? Eu, particularmente, gosto de jogo assim. Eu ainda acho que eu gosto mais desse do que o próprio God Hand. God Hand é muito difícil. Mas muito difícil mesmo. Esse aqui é difícil, mas eu acho que não é pra tanto. Fora que o moveset desse aqui eu acho mais da hora também, né? O jeito que o cara fluta e tal. O da câmera, que ele é tão próximo. Igual do God Hand. Mas, enfim, é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem se você já conheceu esse jogo ou não. É nóis. Eu te espero no próximo vídeo. E... Tchau. Tchau.